Expansão de Assassin's Creed Valhalla, né, foi confirmado a data, dia 29 de abril, que vai ser a expansão na Irlanda, tá aqui ó Evo irá explorar a Irlanda e enfrentar o culto de druidens e conteúdo adicional A Ubisoft anunciou que a primeira expansão do Assassin's Creed Valhalla vai ser lançada dia 29 de abril, tá? Ainda que já soubesse que a nova expansão chegaria na primavera, não tinha uma data ainda aqui A gente revelou a data no PC e consoles, a Ubisoft Montreal, que cuida da expansão Wrath of Druids, que é a fúria dos druids Revelou que essa continuação das aventuras de Evo se passará na região da Irlanda Tendo como objetivo interromper os planos de um culto druídico chamado Children of Danu Explorando mais sobre os mitos e folclores galeses Então, vamos para a Irlanda, né, e vamos ver o que acontece A gente sabe que a história do Evo só vai ser concluída quando acabar as expansões Nem quero... quanto é que tá o preço disso aí? Nem consigo imaginar o preço, não tem o preço aqui, né? Ah não, tá aqui ó, ó, meu Deus Ah não, tá, o Assassin's Creed, não, não tem o preço aqui, então Mas quem tem somente vai ter E cara, sinceramente Eu tô, eu tô um pouco cansado Cansado de reclamar de preço de Ubisoft, EA, Activision Eu cansei, cara O que mais que a gente pode falar, né? O que mais que a gente pode falar, né? Pois é E aí E aí E aí O que mais que a gente pode falar, né? O que mais que a gente pode falar, né?